olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal meu nome é Gessi e não sei porque que eu estava subindo pessoal esse vídeo vai ser bem breve é só mesmo para atualizar o canal visto que eu estou com pouco tempo para gravar e eu gostaria de avisar já que daqui para frente vou mais postar vídeos instantâneos na minha página do facebook que é GSMWM porque vou estar mesmo sem tempo para editar e tudo mais aqui no canal bora lá para o assunto antes disso se inscreva deixa o like e compartilha esse vídeo para informar os demais beleza é um vídeo meio que informativo e político vamos falar sobre uma cena que eu também estou a ver muito na internet não sei se vocês estão a ver tem uma notícia que anda por aí a dizer que Angola vai atacar Angola vai estar em guerra agora praticamente Angola vai atacar a República Democrática do Congo que é o nosso vizinho porque porque que Angola atacaria o Congo se pelo que sabemos tem boas relações porque o filho de um banqueiro que o sindicato coloquei o marido da da primeira da filha mais velha do presidente José Eduardo dos Santos que a Isabel dos Santos casaram em 2001 2002 alguma coisa assim ele é que é o o digamos o protagonista não protagonista mas ele é a pessoa que vai assumir a presidência visto que o Congo anda não vai empurra empurra volta volta nunca vai para frente não e tem se passado uma palhaçada grande para quem tá ligado à política do Congo sabe e então o rapaz o homem para falar rapaz ele tem de 45 anos o homem quer ir ao Congo visto que ele é congolês resolver a situação de uma vez por todas pegar o poder e e resolver as coisas seu presidente novo presidente do Congo isso vai ser amarra porque o cabe lá que o cabe lá o filho o josefe cabe lá não quer sair nem a pau quem sabe tá lá quase 16 anos ou mais ou 16 anos e nunca fez bosta nenhuma naquele país então o sindicato colocou um congolês quer ir lá resolver as coisas quem que vai lhe ajudar é um gerro dele é gerro sogro dele e quem é o sogro do sindicato colocou isso mesmo pai grande José Eduardo dos Santos então para vocês saberem mais ou menos quem é o sindicato colocou sindicato colocou é filho do Augusto algo é Augustinho que em português seria Augusto em francês é complicado em português seria Augusto do Colô Sanu esse é o nome do pai dele o pai dele foi um banqueiro milionário nos tempos mesmo que a capital do Congo que é Kinshasa era conhecido como Leopoldville acho que é isso naqueles tempos dos belgas que ainda colonizavam e tal eu vou ler algumas coisas alguma cena aqui rapidão para vocês terem noção mais ou menos o sindicato colocou tem três irmãos sendo ele acho que o segundo se eu não tô em erro os irmãos são Manzanza Sindica e o Luzolo bom a cena que eu vou ler tem em francês então boa sorte para quem entende em 1969 Augustinho do Colô emprunte o que resta sua realização a mais ambitiação a criação da banque de Kinshasa é a primeira banque a capitão nacional na África subsahariana com um capital inicial de 300 mil Zahir o equivalente de 600 mil Dólar que atingiu a essa parte não sei 10 milhões de Zahir em 1983 ou seja o pai do Colô do Sindica e no ano de 69 ele deu um passo ambicioso de ter criado o primeiro banco na capital de Kinshasa um primeiro banco assim um dos primeiros banqueiros da África posso dizer se estiver errado por favor corrijam foi ele o Sinica o pai do Sinica do Colô ele foi um dos primeiros banqueiros ele criou o primeiro banco no Congo e tipo ele já era milionário na altura então o gás cresceu na França e tudo mais na Bélgica o gás cresceu bem até conhecer a filha do nosso querido só que não presidente José Eduardo de Santos então provavelmente vai ter guerra entre o Congo Angola entre Angola e o Congo e outra notícia é que tem ou tenho ouvido notícias histórias não são só histórias mas eu tenho ouvido que Angola tem reforçado os guardas fronteirais ou então os guardas lá na fronteira e as pessoas têm conversado sobre isso dizendo que até que soubemos Angola tem boas relações com o Congo então por que reforçar os guardas na fronteira não há porquê Angola respondeu que está a fazer-se para evitar qualquer rebelião que vem da parte do Congo sendo que o Congo não está a passar por uma boa fase então qualquer rebelião que vem do Congo tentar sei lá se refugiar ou simplesmente invadir Angola então eles estão a reforçar o pessoal lá para poder se prevenir disso só que não é nada disso nós sabemos que o Congo não tem coragem de enfrentar do nada atacar Angola sendo que ainda tem boas relações e tudo mais então a ideia mesmo é essa preparar forças para que na hora que isso é algo que está a servir por alto não está a confirmar nada entendeu investiguem também mas é isso aí não preparar as forças qualquer coisa quando o sogrão lá der a ordem já vão entrar e tomar o poder porque é inclusive teve uma conversa dos tais governos e o cabelo não tá respondendo de forma esperada as questões e tudo mais então acho que a solução realmente vai ser essa invadir o Congo e o gerro do José Eduardo de Santos vai tomar o poder a Ana Paula agora vai ser a primeira dama pessoal esse vídeo era mesmo só para informar sobre isso e tal e vos dizer que vou passar a gravar vídeos ou postar vídeos instantâneos na página do Facebook ou seja o canal eu vou postar um vídeo ou outro por aí então sigam já a página para vocês não perder nenhum vídeo ok só foi bom ter vocês aqui queria simplesmente agradecer por tudo estamos com quatrocentos inscritos é isso é só se inscreve no canal deixa o like compartilha com os seus amigos familiares vizinhos fofoqueiras do bairro para que saibam do que está por vir daqui a pouco estaremos novamente em guerra é isso é pessoal obrigado e até mais para